Tornômetro zerado, bola rolando a pita, Leandro Pedro Voadem. Começa Chapecoense e Flamengo. E o sol contra a defesa do Flamengo nesse momento. Canteiros fez o levantamento, César não saiu, corte feito pelo Juan. Minutos, Canteiros, ele na bola, pé direito, fez o levantamento na direção da área, no desvio. A bola raspa, o travessão vai pra fora. Veja mais uma vez, toda a disputa pelo meio. Aí o domínio, vai passar o Trauco, ainda o Diego. Com o Trauco, busca espaço, pé esquerdo, levantamento, Jandrei não saiu. Boa, bola pro Guerreiro, já recebe, olhou pro meio, tenta o cruzamento, a bola sobrou pro Guerreiro. E aí pegou o Kaique. E a outra derrota foi para o Figueirense, ficou de frente, bateu o pé direito. Acompanhou o César. A bola no fundo, do jeito que ele gosta, com velocidade, chegou desequilibrado, olha o chute de primeira. Gol! Da Chapecoense! Canteiros, sem muita coisa. O Eduardo Florão, olha o Diego, tenta colocar essa bola na área. O domínio e o giro do Paulo Guerreiro. A altura do Canteiros, Guilherme, o cruzamento, buscando Arthur, Kaique, pra fora! Chegou de... Já está o Apodi, ele dispara, chegou o Jonas na cobertura. Canteiros na bola, pé direito, fez o levantamento, a bola mais aberta. Veja como chega o Jonas, de frente, pode até arriscar, chegou a marcação, perdeu o tempo, Jonas! Do Pará, já levantou a cabeça, olhou pra área, tem espaço, pé direito, buscando o Guerreiro. Apodi! Difícil de entrar. Pará na cobrança, pé direito, a meia altura, olha o desvio, Jandré! Marcação, o Apodi chegou, tocou pra trás, quem aparece? Ruã, de calcanhar sensacional! Canteiros, fez o levantamento, a bola na área, Ruã! Já pitou o voado, hein? Trauco no levantamento, vai sair o Jandré, saiu, olha o desvio! Gol do Flamengo! O artilheiro voltou! Guerreiro, pra ele, dominou dentro da área, pode bater pé direito! O Marlos, dentro, o Pedro Voadem. Guilherme, correu pra bola, pé direito! Gol! Guilherme! Tem espaço, pé esquerdo, fez o levantamento, olha o Vinícius Júnior! Gol! Do Flamengo! A estrela brilha! Eduardo já olhou pra área, buscando Leandro Pereira! Gol! Da Chapecoense! Leandro Pereira! The Chapecoense! sapecoense! Do Flamengo! O Flamengo! Do Flamengo! Obrigado.